Gravando. Especial. Matou o do Sidão. Aqui tem que pôr no turbo. Porque essa é turbo, pai. Olha o flow, olha o flow. Fala interno, maluco. Desperta aqui com o lado direito. Caio pra direita. Caio pra direita por meio, maluco. Cuidado, hein. Aí é tipo um tobogã. Flowzão. Aí, ó. Hora de começar a subida. Se tiver no flow, vai matar a primeira parte da subida que é a mais difícil. Tem que tá fluindo, ó. Ó, ó. Matou. Sobe o banco. Sobe uma marcha. E põe pra girar, ó. Uh. Bora. Sobe o banco. Tá de banco alto, hein. Galera pra cima. E... Ua! Aguda. Baco alto. Quer dizer, não 100%. Mas o lance aqui é... Opa, girar. Acorda? Fala. De a perna alta. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala, fala. Uh. Tá quase. Acabou não, acabou não! Continua! Repara o stage, isso aqui é pra matar mesmo! É a última especial do dia, então pode deixar a bateria acabar, quer dizer, a bateria é sua, dá vai que você segura um pouquinho que ainda tem, acabou! Caralho! Animal!